Até voltando ao que a gente falou no início do podcast, me chamou a atenção a psicologia não defender algum tipo de espiritualidade, até no sentido de proteção de saúde mental, porque é necessário você ter princípios para proteger sua saúde mental, você não concorda? Concordo, concordo, só que a psicologia ela não defende valores, até do ponto... É a mesma coisa, valores e princípios. É, assim, na verdade existe uma neutralidade completa do profissional, né, então o que vai ser trabalhado ali, por exemplo, no setting terapêutico, no consultório, é os valores do cliente, ele que vai trazer isso, né, essa é a teoria. Já processos de coach nessa, e ó, uma psicóloga falando também, processos de coach tem essa vantagem, trabalha um pouco mais valores, né, considera mais os valores no processo de auto-desenvolvimento. é, mas, da perspectiva completa do ser humano, é, sempre vai faltar a espiritualidade, mesmo quem não, é, quem é ateu, quem não acredita, ela sempre vai ter um vazio e um buraco, né, acho que era, é, Santo Agostinho que falava, não sei se é Santo Agostinho que falava, né, que o ser humano tem um buraco dentro de si do tamanho de Deus. Certo. Então tem coisas que não vai ser preenchido por nada, nem por casamento, nem por estudo, nem por trabalho, nem por dinheiro, por nada. Tem coisas que só vai ser preenchido dentro de si, é, pela espiritualidade. E um ateu pode, pode acreditar nisso ou não. Só que não muda o fato de que é, né, às vezes ele vai tentar preencher isso de diversas formas, pornografia, né, é tudo pra preencher um vazio. Egoísmo, provavelmente. Egoísmo. Eu, 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 eu tenho que preencher, preencher não importa com o que. E geralmente as pessoas querem preencher essas coisas internas, vazios internos, com coisas externas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí